E aí galera, tudo certo com vocês? Comigo tudo tranquilo, na medida do possível e hoje estamos de volta para mais um vídeo de Pokémon Shiny Gold Version. E dessa vez, o que faremos? Faremos o seguinte. Iremos, galera, comprar itens, eu acho. Comprar repels. Por quê? Por que eu quero comprar repels? Por quê, galera? O que é isso? Como assim? Aqui é canto já? Eu quero voar para canto, seu jogo maluco. Eu quero voar de volta ao meu continente. A gente tem que voltar para fazer isso, galera? Aparentemente sim, né? Aparentemente eu terei de fazer isso. Vamos voltar então, galera, rapidinho aqui, né? Já posso voar daqui para o meu continente agora? Ou só quando eu chegar na minha cidade de novo? Natal. Aparentemente só quando eu chegar na cidade de Natal, galera, de novo. Que bagaceira isso. Vamos passar para cá. Vai aí, Miley, me ajuda. Voltamos a New Bark. Aqui, acho que agora eu posso voar, né? Para Golden Road e tal. É, posso. Que esquisito, galera, mas tudo bem. Vamos comprar uns itenzinhos. Eu queria comprar, na verdade, super repels, né? Só que eu não lembro onde vende. Se é que vende em algum lugar aqui. Deixa eu ir até Blackthorne para ver se lá vende. Vende uns itenzinhos aqui. Uns super potions. Ou melhor, super repels aqui. Tudo bem de super repels aí, querida? Querida 1. Tudo bem de super repels aí? Quero super repels. Eu não quero repel normal. Max repel também é bom, hein? Mas eu queria super, porque super é onde o preço fica, ó, nos trinques. Max repel... Max repel é mais ou menos, né? Super repel normal é 50 passos, né, galera? E é a metade do preço. Até onde eu me recordo. Vou comprar dessas aqui, agora. Vou comprar 20, vai. Vou empobrecer um pouco. Vou empobrecer, galera, mas hoje eu vou enriquecer um pouquinho mais também. Por quê? Porque eu lembrei, galera, finalmente, depois de 53 anos, de uma coisa. Depois de 53 bilhões de anos, que eu sempre lembrava e esquecia. Vocês me lembravam e eu esquecia também. É de colocar amulete coin no Pokémon que eu estou treinando. Que é uma coisa que realmente eu poderia ter feito há muito tempo. Ter ganhado muito mais dinheiro. Mas toda vez eu esqueço, galera, porque o Noob Gamer é assim, né? Noob Gamer é assim mesmo. Vamos colocar, galera, no Inácio. Acho que eu vou colocar no Reginaldo, galera, porque eu vou treinar ele daqui a pouco. Ele está carecido de um treinamentozinho, então, aqui. Vamos colocar o item nele. E vamos reordenar nosso time também, obviamente. Ok. Beleza, galera, beleza. Eu andei estudando aqui um pouquinho o caminho para chegar na Liga Pokémon. Bom, e talvez eu tenha que enfrentar uma Victory Road, se eu bem me lembro. Então, talvez fosse bom pegar alguns Pokémons com outros golpes e tal. Depois a gente vê isso. Qualquer coisa, a gente volta, galera, de novo. Eu dou um cortezinho no vídeo. Aí volta tudo de novo e vai ser que isso que a gente vai fazer, beleza? Vamos lá, então. Pegar o caminho aqui de New Bark de novo. Vamos lá, pegar o caminho da direita. Vamos lá com o Axire, meu garoto. Vamos passar por aqui, pegar o caminho. Enfrentar a todos que queiram, né, por acaso. Me vencer. Ih, não foi na Enfermeira Joy, não. Caraca, eu não beguei meu, seu drogado. Como é que você esqueceu ir na Enfermeira Joy, seu palhaço? Vou falar com a minha mãe aqui para renovar meus Pokémons. Renovar meus Pokémons aqui, mamãe. Tu faz isso aqui, mamãe? Não faz, né? Pô, mamãe, que sacanagem. Mas tem Enfermeira Joy aqui por perto? Tu nem tem, né, galera? Caraca. Tem uma máquina aqui dentro. Não tem uma maquinazinha que faz esse trabalho por mim? Ok. Beleza, galera, beleza. Ainda bem que eu me lembrei de alguma coisa, né? Ainda bem que eu me lembrei de alguma coisa. Deixa eu passar para cá. Agora sim. Agora sim, galera. Vamos lá, então. Pegar aqui o caminho. E chegar hoje ainda. Eu espero na Liga Pokémon, né? Eu espero, galera, diferente de eu sei, né? Eu espero... É uma esperança, como diz o nome, né? É uma tentativa. É um objetivo. É uma meta. Entretanto, não é uma realidade, né? Não sei se vai dar, galera, isso aqui. Porque o caminho é longo ainda. É um caminho bem grande até chegar lá. Mas eu espero conseguir, né? Vamos subir aqui, claro, lentamente com a Miley. Atravessar esse laguinho. Tem um Goldinho aqui. Sai da frente, Goldinho, meu garoto. Deixa eu correr aqui. Que eu tenho muitas batalhas a enfrentar hoje, creio eu, né? Para conseguir um bom dinheiro. Inclusive, que eu já perdi um bom dinheiro comprando Repel. Não vou gastar as Repels aqui, galera. Vou guardá-las, melhor dizendo, né? Para a Victory Road. Que eu acho que eu vou ter de enfrentar muito em breve. Vamos pegar aqui. Ok. Já tem um carinha me aguardando. Aquele carinha que eu já vi, inclusive, no último vídeo. Ok. Eu pareço muito forte, né? Hum. Ando fazendo musculação, querida. Você não sabia disso? Musculação aqui bem forte. Talvez seja isso. Que tenha dado essa impressão a você. Vamos de Flammy Will, né? Noob Gamer fazendo musculação, né, galera? Até parece. Até parece. Vamos lá. Noob Gamer mais sedentário impossível. Vem um Quagsire agora. É, agora, a Quagsire é uma fraqueza contra a minha aqui. Mas eu tenho uma musculosa. E quando não dá certo, galera, a estratégia, a gente vai para a porrada. A gente apela para a violência. Vamos lá de low kick aqui na cara dele. Ele é meio gordinho mesmo, né? Ok. Slay na minha cara também. Karate Shop aqui para finalizar. Beleza. Deu certo, né, galera? Deu certo. Maravilha. Bom trabalho, musculosa. E vem o Execute para finalizar. Vamos entrar com o Reginaldo aqui. Entra aí, Reginaldo, meu garoto. Vamos bater na cara do bicho. Seja lá o que esse bicho tiver de golpes, eu acho que ele não chega a me bater, né, galera? Eu acho que eu mato em uma só. Beleza. Achei certo. Muito bom. Muito bom. Cadê aquele dinheiro forte aí, querido? Cadê o dinheiro forte aqui? 2.900. Aí sim. Aí sim, galera. Agora sim. Agora sim com o Amulet Coin, com os treinadores mais ricos. Sinto que eu vou enriquecer. Sinto que eu vou, galera, me tornar um novo homem. Vamos lá, então. Sandslash aqui. Sandslash é um pouco perigoso. Mas eu vou arriscar, galera, um pouquinho aqui também. Vai que ele me dá um golpezinho tranquilo, né? Sandslash não é tão tranquilo, mas poderia ter sido bem pior, né? Poderia ter sido um Arachic Wake. Poderia ter sido um Magnitude. E não foi. Então tá bom. Então tá bom. Valeu, querido. Obrigado. Derrotamos mais um carinha. Mais um bom dinheiro. Já tô recuperando, galera, meu gasto ali. De Max Potion. Ou melhor, Max Repel. E vamos lá para o próximo adversário. Que tem um Starm. Aí não, né, cara? Aí não, cara. Aí tu me complica aí, né? Aí tu deixa complicado. Vamos lá colocar a Fran no lugar, então. Galera aqui. Rápido de espinha de boa, né? Chunder Punch nele. Recover, querido. Recover. Parabéns, hein? Que estratégia tão boa. Que estratégia. Onde é que você aprendeu isso? No curso intensivo para treinadores do Ash Ketchum. Eu acho que foi, hein, galera? Acho que foi. Pra ter essa habilidade toda aí. De utilizar um item de recuperar vida logo no começo da batalha. Na verdade, não foi um item, né? Foi um golpe, mas o efeito foi o mesmo, né? Nenhum. Flammy Will na cara dele. Flammy Will na cara do Execute. Mais uma vitória aqui pra gente. Tranquilo e de boa. Vem o Girafarig. Fica aí. Fica aí, Reginaldo. Fica aí que vai dar certo. Fica aí que vai dar certo. Confio em você. Confio em você. I believe in you. Sabia, galera. Sabia. Até você acredita, galera, no Pokémon. É uma relação, galera, mais do que simplesmente batalha. Do que simplesmente possibilidades e sorte. É uma relação, galera, íntima de confiança aqui. Você diz que confia, ele acerta um Criticum. É assim que acontece. É assim que deveria acontecer, né? Mas na prática é só sorte mesmo. Ok. Vamos lá. Trocar de Pokémon aqui. Entra aí a Frânio. Vamos lá. Bater em outro Starm. Que está na minha frente. Recover. Chanderpunch na cara dele. Chanderpunch na cara do Starm aqui dele. Beleza. Boa vitória aí. Conseguimos com a Frânio. Boa, Frânio, meu garoto. O que é que vem na sequência? Outro Starm. Então fica aí a Frânio. Fica aí. Eu pensei, vou treinar outro Pokémon, mas não. A Frânio também precisa de um treinamentozinho, galera, aqui. E é muito mais tranquilo para ele. Então vamos mantê-lo aqui realmente de boa. Boa trabalho. A Frânio, gostei de ver. Mais uma vitória tranquila. Venido Queen. A Dinossauro com o Sutiã. E vamos entrar com o Quagsire aqui. Entrar com a Miley. Entra aí, Miley, minha querida. Vamos lá. Hora de matar todo mundo aqui com seu Surf. de Buenas, Bodslam. Consegui aguentar. Ok, galera, derrotamos. Derrotamos mais um adversário sem dificuldade. Conseguimos, galera, mais uma vitória aqui. Ok, 3168. Estou ficando muito bem, galera, Dinir agora, hein? Agora sim, galera. Agora sim. Agora sim, estou falando minha língua aqui. Ok, ok. O cara está conversando muito. Ele perguntou se eu queria mesmo uma batalha. Será que essa batalha é especial, galera? Mais difícil? Talvez, né? Nunca vi alguém perguntando se queria... Ih, caraco. Ah, entendi. Entendi, galera, porque ele perguntou se queria uma batalha, né? Realmente é uma batalha mais complicada aqui. Mas vamos trocar de Pokémon? Vamos colocar o Afrânio, galera, aqui. Vai, Afrânio. Safeguard é bom. Safeguard é bom para a gente. Tinha underpunch na cara. Ih, caraco, na cara dele. Começou de um hydropump tão violento, galera, aqui. Eu acho que deu ruim, galera, para a gente. O que vocês acham? Eu acho que deu bem ruim, hein? Eu acho que deu ruim para caramba. O que é que eu faço aqui agora? Vou fazer o seguinte. Vou dar um thunderpunch e vou, galera, torcer para que use um golpe que não dê dano ou então errar o hydropump. Pode acontecer, né? É, mas não vai acontecer, não. Pode acontecer, mas não aconteceu. Entra aí, musculosa, minha querida. Na dúvida, entra você mesmo. Vamos lá de low kick na cara dele. Rendense é bom para a gente, até. Ok, low kick ali. Foi um bom low kick. Vamos lá com outro aqui. Eu mato, né? Se eu não morrer primeiro, eu mato. Morri primeiro. Ok, galera, ok. Ok. Vamos colocar outro pokémon aqui. Entra aí, Inácio. Vamos lá. Inácio, é com você. Inácio, é com você. Estou esperançoso que você vai conseguir aqui a vitória que nenhum deles conseguiu. Redbut. Safeguard ajudou. Safeguard ajudou o Redbut. É isso aí, só isso. Oh, Inácio. Pensei que dá tanto mais dano. Vamos lá de flyer. Para fugir dele. Ok, não fugir de ninguém, galera. Não fugir. Meu Deus, está ruim, hein? Está ruim, tá ruim esse negócio aqui. Ok, entra aí, Miley. Entra aí, Miley, minha querida. Entra aí que vai dar certo. Não sei agora se vai dar certo. Surf, não estou confiante, não. Ih, não tenho golpes aqui que não sejam. Eu tenho Mudshot aqui. Eu uso Atract, galera. Podia usar outro pokémon, né? Podia usar na musculosa isso. E é um macho, né, galera? Esse Milotic, que esquisito isso. Esquisito. Ok, vamos lá. Vamos fazer o seguinte, galera. O que eu vou fazer é o seguinte. Vamos usar um Revive. No nosso queridíssimo Faros. Acertei o Mudshot aqui. Critical Hit? Boa, Miley. Onde é que ela tirou isso, galera, agora? Boa, Miley. Mas gostei, né? Gostei, deu certo. 4.400. O dinheiro nem é tão maior, né? Para a batalha tão mais complexa. Ah, mas eu ganhei o item também de brinde. Então tá bom. O item de brinde, galera, valeu a pena. Ou talvez financeiramente não seja o caso, né? Porque eu tenho que usar um Revive aqui, mas... Enfim, né? Eu vou usar só uma, galera. Que eu acho que nessa rota, em algum momento... Vai aparecer alguém... Pra renovar meus pokémons aqui. Hum, será? Eu tô confundindo. Eu acho que sim, galera. Eu tenho a sensação de que eu tenho uma menininha numa casinha aqui. Que ela renova meus pokémons nessa rota. É, vamos ver, galera. Vamos ver. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Minimize do que eu fiz. Espero que isso não prejudique, né? Meu índice de acerto. Não prejudicou. Não suficientemente, pelo menos. Bom trabalho, Afrânio. Level 41 aqui pra você também, né? Bom trabalho, meu garoto. Aí. Aí, rapaz. Vem outro Quillfish agora. Vou ficar no Chander Shock, né, galera? Basicão aqui, que é o suficiente contra eles. Ok. Deve ter um último Quillfish aí também. Mesmo level de preferência. É, sim que complica um pouco mais, né? Sim que complica um pouco mais. Vou evitar até o contato físico com ele aqui, galera. Porque pode ser complicado isso. Furia Tech 1, 2, 2, 2 é bom, hein? Se ficar só nos 2 aí, mas acho que... Ah, só foi 2. Só foi 2 e ficou para lá. Está bem tranquilo. Está bem tranquilo. Está bem de boa. Gostei de ver. Bom trabalho, Afrânio, meu garoto. Derrotamos aqui o Scott. E conseguimos, mais uma vez, um dinheirinho interessante aqui. Já não foi tão interessante, né? Como foi outras vezes. Mas, ainda assim, foi bom. Ok. Dei uma tapa, galera, no microfone aqui. Foi mal aí pra vocês. Vamos lá bater aqui no Espel. Flammy Will na cabeça do bicho. Ok. Vitória tranquila aqui, galera. Ainda não, não beguei. Mas segura tua onda aí. Segura tua onda aí. Porque não venceu ainda, mas agora venceu. Agora pode comemorar. Ok. 1.700. Isso é isso, cara? O que é isso? Que pagaceira? Que pobreza é essa? Deixa eu passar pra cá. Tem uma casinha. Qual a casinha, galera? Que casinha? Essa aqui? É, acho que é essa aqui, hein? Aí, menininha. Você, menininha. É a água no meu deserto, querida. Você é a luz na escuridão da minha vida. Você é a salsicha do meu cachorro quente. Ok. Deixa eu passar pra cá. E o que eu faço agora, galera? Tem outra casinha aqui, né? Que eu vi. Vamos espreitar essa casinha. E ver qual é a dela. Ok. Mas agora eu tô 100%. Agora eu tô confiante que tudo vai dar certo aqui, né? Ok. Beleza. Tem um Dodril no meio do caminho. Você é da frente do Dodril, meu garoto. Vamos passar pra cá. E aqui temos o quê? Tem um bagulho, galera. Tem um bagulho aqui. Tem um diário. Que eu vou ler o diário. Vou ler. Para os meus irmãos e minhas irmãs. Eu fui para uma jornada, blá, 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 blá. Ok. Ok. Isso aqui é importante, galera? Pra alguma coisa? Deve ser, né? Deve ter sua utilidade, seja lá qual for. Seja lá qual for. A galera deve ter uma utilidade nisso aqui. Entretanto, eu vou ralar peito. É, eu vou ralar peito aqui. Vou ralar peito. O que é isso aqui, galera? É um PC? Não, é uma televisãozinha. É uma televisãozinha. Dá pra voltar aqui, né? Tem alguma relevância voltar aqui? Não tem relevância? Não tem relevância. Beleza. Beleza, galera. Muito bom. Muito bom. Vamos voltar pra cá tudo de novo, né? Vamos subir tudo aqui mais uma vez. Ok. Vamos prosseguir pra cá, onde tem essa menininha aqui. Quero me vencer, querida. Pode chegar. Pode cair pra dentro aí. Cai pra dentro aí, Joyce, que tem o seu Pikachu. Ok. Flamiel na cara dele. Vamos ver como é que se sai esse golpe aqui. Se saiu muito bem. Boa, Reginaldo. Mas tomou um Paralyze. Tudo bem que tem uma menininha aqui do lado. Uma menininha para me prestar uma assistência imediata. Haha, rapaz. Ok. Entra aí a Franiel. Beleza. Tchunder Punch aqui no Blastoise. Vai ser bom, galera? Acho que vai ser bem tranquilo. E foi bem tranquilo mesmo. Bom trabalho. Derrotamos a Joyce aqui. Ok. Joyce me lembra a Joy, né? Ok. Joy, Joyce. Mas fazer o quê, né, menininha? É só você que está aqui, né? Terei que ir com você mesmo. Ok. Que coisa horrível, né, galera, de se dizer. Que coisa horrível de se dizer para uma mulher, né? Já que a primeira não está aqui, eu vou com você mesmo. Olha só que bonito, né? Que romântico. Deixa eu passar para cá. O que é que temos aqui? Tem um carinha aqui, ó. Tem um carinha na espreita. Mais um treinador para nós vencermos, né? De preferência. Tem o quê aí, querido? Victory Bell ajuda, hein? Ajuda nós aqui. É um bom começo. Beleza. Flamme Will na cara do bicho. Derrotamos com facilidade. Próximo Pokémon aí, qual vai ser? Kingler. Kingler. Vou trocar mais uma vez pelo Afrânio. Entra aqui, Afrânio. Vamos lá bater nele de Thunder Punch. Até para garantir uma vitória tranquila aqui, né? Ok, mais uma vitória. Qual o seu derradeiro Pokémon? Qual o derradeiro? Vamos ver. Flareon. Hum, diferenciado, né, galera? O time dele. Tem um time de cada tipo dos Pokémons iniciais, né? O que é bem legal. Bem interessante. Ele pode ter uma esperança para ligar Pokémon, né? Se ele quisesse, de fato, enfrentá-la. Eu até confiaria que ele poderia ir longe. Talvez com um pouquinho mais de treinamento, né? Ok. Derrotamos aqui mais um. Beleza. Foi tranquilo. Foi fácil. Mais um dinheirinho aqui para a gente. E tem uma treta aqui. Isso aqui está meio especial, né? Com cara de ser algo diferenciado aqui. O que é que é isso? É uma cilada, Bino. É uma bilada. Ih, galera. Perdi minhas badges. Como assim? Roubaram minhas badges aqui. Meu Deus. Não pode ser, galera. Não pode ser agora. O que é isso? Como assim, querida? Como assim, sua ladra safada? Devolve minhas badges aí. E ela é uma ladra mesmo, né? Tem até no nome dela. Beleza. Vamos lá, então, bater aqui de Flammy Will. Tentar recuperar. Agora minhas insígnias da menininha. A batalha foi bem fácil, né? Ok. Será que o dinheiro é bom? O que é isso, galera? 16 mil? Foi excelente. O que é isso? Rapaz, gostei. Gostei. Só devolver agora, né? Minhas insígnias tem que estar tranquilo. Ih, não devolveu, não? Ah, não. Ela deixou para trás. Ela deixou cair. Ok. Então eu posso pegá-las? Já peguei. Ok. Ah. Então, galera. Eu acho que no final das contas foi até muito bom, hein? 16 mil? Hum. É, valeu muito a pena. Batalhar facilzinho. 16 mil. Ah. Foi muito bom. Foi muito bom. Obrigado, querida. Obrigado. Obrigado. Deixa eu passar para cá. Ok. Ok. Tá bom, né? Foi isso. Foi isso. Vamos lá. Vamos lá, galera. Prosseguir aqui, então. Vamos prosseguir aqui, então. Ele tem esse menininho aqui. E aí, querido? Você viu isso? Acabei de conseguir um bom dinheiro ali com a menininha. Ladra. Tudo bem que o dinheiro provavelmente não era dela, né, galera? Sendo ela uma ladra. Mas em Pokémon isso não tem muita importância, né? Em Pokémon não temos essa noção aqui, ética, de dinheiro que não é nosso. Dinheiro achado não é roubado. Quem perdeu foi descuidado. É basicamente isso. Ok. Ladrão que rouba ladrão. Tem ciano de perdão, né? Naquela história toda. Vamos lá. Mais uma troca aqui. Colocaram a Franion. A Franion. Entra aí, a Franion. Tchander Punch aqui na cara do bicho. Goldak. Ok. Ok. Mas os caras que foram roubados, né? Podem ter pelo menos, galera, a tranquilidade de saber. Não vou aprender o light screen, não. De que o cara que vai utilizar o dinheiro deles utilizará para bons fins, né? Ok. Que bonito discurso, né? No big game. Que bonito. Vamos lá, então. Fiquei emocionado aqui. Deixa eu passar pra cá. Tem uma menininha. Tem um item. Deixa eu pegar esse item que tem aqui. Galera, aqui tem esse. Max é a lixeira. Bom item. Deixa eu passar pra cá. Volta rapidinho. Aqui é a Victoria Road. Ok. Talvez não tenha a Victoria Road, galera. Será? Acho que tem, sim. Se bem me lembro, eu acho que tem. Pelo menos em Gold. Tinha? Ah, não lembro direito. Eu espero que não, né? Mas acho que sim. Deixa eu trocar de Pokémon aqui. Colocar a Miley. Entra aqui, Miley, minha querida. Vamos lá, então. Stomp na minha cara. Surf na cara dele. Fire Spin. Chato pra caramba. Porque agora eu fiquei preso no Vortex, né? Ok. E derrotamos o Rappi. Deixa sim. Ok. Acabou a batalha com outra menininha aqui. Cadê aquele dinheiro forte, querida? 3.456. É uma boa quantidade. Admito. Admito. Deixa eu entrar pra cá, então. E aqui temos o que, galera? Temos a recepção da liga, né? Aqui já é a liga? Não. Não é aqui, galera. A liga. É pra cá. É depois da porta. Eu acho que depois da porta tem uma Victory Road. Vou dar uma salvadinha, galera, nesse jogo aqui. E aí a gente prossegue, beleza? Vamos lá, então. Ok, galera. Salvei o jogo aqui. E vamos ver o que tem aqui atrás. Victory Road. É isso aí. Vamos passar pra cá. Usar uma 10 repels, então, né? Revive. Não, cadê 10 repels? Tá lá embaixo, né? Na verdade, acho que eu tinha algumas. Então não tá lá embaixo. É. Acho que eu tinha algumas sobrando, não? É. Tinha duas. Eu comprei... Ah, não, galera. Eu comprei Max Repel dessa vez. Tô muito louco. Eu vou dar as Max Repels, então, aqui. Já tinha pensado assim. Cadê as repels que eu comprei? Meu Deus, sumiram. Mas eu comprei Max Repel, né? No Big Gamer é completamente drogado, usuário de cocaína. Deixa eu passar pra cá. Temos o quê aqui? Hum, que interessante isso. Ok. Onde é que eu tô agora? Ah, voltei pra entrada. Beleza. Deixa eu passar pra cá, então. Vou tentar esse caminho aqui. Tem um item aqui. Bom item. É um bom item. É um bom item. Não é ótimo, mas é bom. Deixa eu passar pra cá. O que que temos aqui? Nada. Tem um Ripple aqui. Ih, caraca, galera. Tem um Ripple aqui. Deixa eu voltar, então, rapidinho. Pera aí. Deixa eu voltar que eu vi um PC ali atrás, né? Na recepção. Deixa eu voltar, então, na recepção aqui e pegar o PC. Usar o PC, melhor dizendo, né? Pegar aqui. Vamos pegar, depositar uns pokémons, né? Abrir espaço no time pra pegar o pokémon que tem um Ripple. Se bem, né, galera, que eu nem olhei direito. Talvez não fosse nem necessário aquele... Aquela travessia ali. Mas agora que eu cheguei aqui mesmo, né? Vamos fazer umas trocas. Vamos colocar aqui a musculosa. Entra aqui a musculosa. Que aparentemente não tem batalhas, né? Nessa Victory Road. Não no início, né? Talvez depois. Deixa eu pegar o Ripple aqui. Será que eu vou precisar, galera, do Cut? No Cut? Numa caverna, galera? Cut numa caverna? Será? Inácio, não posso guardar o Inácio, não. Porque o Inácio... Ele é muito bonito, não. É porque o Inácio... Ele é voador, né? Eu posso precisar disso. Vamos guardar o Reginaldo aqui, vai. É, tô muito, galera, exagerado isso aqui. Não vou precisar. Não vou precisar do Cut. Mas eu vou pegar, galera, pro desencargo de consciência. Mas eu tenho quase que absoluta certeza de que não precisa disso aqui. Não precisa disso. Não precisa disso. Vou pegar realmente só porque eu acho que não vai ter batalhas também, né? Então não vai ser tão prejudicial assim ficar sem um Pokémon. Na equipe, tô com três Pokémons agora, né? Pra batalhar apenas. Então tá uma situação um pouquinho complicada mesmo. Vamos lá. Tem um Graveler aqui. Sai da frente. Graveler. Quero sair dessa caverna ainda hoje, se possível. Vamos lá, então. Max Repel aqui. Vamos utilizar rapidinho. Passar pra cá. Tô com quanto de dinheiro agora? Quase 200 mil. Ok. Bom dinheiro. Deixa eu passar pra cá. Ok. Vim por aqui. Atravessar a aguinha. Vamos lá. Passar pra cá. Beleza. É, esse aqui o Repo, por exemplo, eu não preciso passar por esse. Olha aí, que palhaçada. Mas preciso passar por esse aqui, talvez, né? Não, peraí. Tem um caminho aqui pra cima primeiro. Deixa eu passar por esse aqui. Como é que eu faço isso aqui? Eu não faço, né? É, acho que eu tenho que descer pra pegar esse item. Tá. Então não é por aqui mesmo. Vamos passar por aqui. Voltar pra cá. Vamos lá. Miley. Eu acho que por aqui é assim, né? Ok. É assim mesmo. Repo. Tô precisando. Era por algumas razões, né? Aqui óbvias. Beleza. Mais um Repo aqui. Mais uma subidinha. Cachoeira. Vamos subir aqui. Mais uma cachoeira na minha frente. É, vai chegar em algum lugar isso aqui, né? Não é possível. Eu atravessei dois Waterfalls e um Repo já. Na verdade, mais de um Repo, né? Foi uns três Repo's aqui e um Waterfall. E tem aquele item. Eu posso pegar ele agora. Será que vale a pena, galera, esse item? Furra História. O que é que vocês acham, galera? Valeu a pena isso aqui? Vou ter que voltar tudo agora, né? Será que valeu a pena? Tenho meio desconfiança se isso aqui valeu a pena de fato. Eu acho que financeiramente sim, psicologicamente não. É, acho que é. Eu já sou meio rico mesmo, né, galera? Eu não vou precisar de tantos itens assim na Liga Pokémon. Bom, vou... 200 mil de itens. Acho que é mais do que o suficiente. Tá, tá bom, galera. Tá bom, tá bom, tá bom. Já foi, né? Já foi, já foi. Ok, vamos passar pra cá. Mais um Repo. Beleza, vamos subir aqui tudo de novo. Mais uma subidinha aí, Miley, minha querida. Me ajuda. Ok. Mais uma subidinha. Mais uma subidinha com esforço. Vamos lá, Miley. Vamos lá, vamos subindo. Ok. Valeu. Mais um Repo aqui. E aqui tem o caminho certo. Eu acho que é o caminho certo. Não tenho certeza. Deixe-me passar pra cá. Aqui tem alguma coisa? Tem pedras aqui. Galera, tem pedras aqui. Isso aqui vai me levar aonde? Ah. Pra cá tem um item. Ok, vamos prosseguir. Ex-Special. Tem umas coisinhas que eu vou passar pra cá, né? Não sei se é importante isso. Como assim, jogo? Ok, aí complica, né? O jogo tá bugado. Que filha da mãe, galera, de jogo bugado, cacete. O que é isso aqui? Não tem uma caverna, galera. Uma cilada vindo. Opa, que bagaceira. Deixa eu voltar, galera, aqui. Será que o caminho certo não é esse? Bom, isso aqui, galera, deve ser um bug com certeza, né? Eu imagino que eles não bolaram a caverna pra ser desse jeito. Eu imagino que não, né? Vamos empurrar essa pedra aqui. Tem como abrir aquele buraco lá? Acho que nem tem como. Mas tem uma passagemzinha aqui. Deixa eu usar ela. O que é que temos aqui? Tem um cut aqui. Olha, galera, eu vou usar o cut? Não acredito. Não acredito. Usei o cut pra alguma coisa. Deixa eu passar pra cá. Tem mais um cut aqui, inclusive? Usei o cut pra duas coisas. Beleza, galera. Será que valeu a pena pra alguma coisa mesmo isso aqui? Deixa eu subir pra cá. Tem mais uma caverninha. Tem uma passagem aqui no gelo. Tá meio esquisito isso. Vou quebrar essa pedra. Vamos quebrar aqui com o Shaco. Me ajuda aí, Shaco, meu garoto. Aqui foi me levar pra onde, galera? Isso aqui. Tá muito confuso isso pra mim. É muito caminho, galera. É muito caminho. Eu não sei qual é o caminho certo, qual é o caminho errado. Tem caminho que não vai pra lugar nenhum, né? Tem caverna que não me leva a nenhum lugar. Eu entro nela e ela é um nada, né? Basicamente, só sumo dentro da caverna. Basicamente. Deixa eu empurrar isso aqui pra cá e ver o que acontece, vai. Vamos tentar atravessar isso aqui. Vai, Shaco, me ajuda. Me ajuda, Shaco. Vamos quebrar isso aqui. Ok. Quebra isso. Bom. O que é que vai ter aqui, galera? Será que é o caminho certo isso aqui? Eu tô indo agora. Hum. Eu já tô empurrando as pedras já. Tem mais uma escada, né, galera, aqui. Hum. Hum. Tem um item ali também, né? Caso eu quisesse pegar. E acho que eu quero, sim. Como é que eu faço pra pegar esse item aqui? Eu empurro essa pedra pra cá primeiro, né? É. Aí eu quebro isso. Ok. Aí eu empurro pra cá. Aí eu quebro isso aqui. Eu espero que seja um bom item, né? Pra recompensar. Max. São bons itens, galera. Opa. Tô com itens demais aqui. Calma aí. Deixa eu entregar o elixir aqui, alguém, então. Pega aí, Nasce. Pega aí, Patu. É um bom item, galera. Não tenha dúvida, né? Não tenha dúvida. É um bom item. É um bom item. Isso aqui vai me levar aonde? Ah, esse aqui não é o caminho certo, galera. Não é possível. It's not possible. Que isso aqui seja o caminho certo. Isso é um caminho trollador. É um caminho trollador. Ah, não. Me prendeu aqui de novo. Filha da mãe, galera. Você tá de sacanagem. Resetou tudo aqui, galera. Porque eu subi a escadinha, né? Ok. Filha da mãe, esse jogo. É muito filha da mãe, esse jogo. Ai, caraca. Vamos quebrar tudo aqui de novo. Mais uma quebradinha. Quebra aqui. Quebra lá. Empurra aqui. Ok. Muito bom. Quebra isso também. Vamos utilizar aquela outra escadaria. Que eu acho que essa aqui, galera, tem cara de ser a certa, hein? Aqui eu acho que não é não. Deixa eu passar pra cá. Ai, caraca. Isso aqui, hein, galera. Cara de troll do cacete também. Vou dar uma salvadinha, galera, nesse trecho aqui. Pra ver o que é que vai acontecer se eu pular isso. Beleza? Depois a gente volta. Pulei aqui, galera. Peguei o earthquake. Bom item também, né? Boa TM. E eu vim pra onde agora? Que eu não sei mais onde que eu tô. Ok. Eu voltei pra entrada, é isso? É, voltei pra entrada. Beleza. Ah, não acredito nisso. Eu não acredito nisso. Mas como, galera, é um bom item. Eu quero continuar, né? Quero continuar porque valeu a pena pegar esse item. Valeu a pena. Cadê aqui o repelzes? Cadê? Tá lá no final, no big game. Tá lá no final. Tá lá no final. Max Elixir, Max Repel. Não tá mais tão no final, né? Porque eu andei pegando uns itens aqui a mais. Mas tudo bem. Fora isso. Vamos passar pra... Eu não acredito nisso aqui de novo, galera. Ah, meu Deus. Ok. Ok, ok, ok. É a vida. É a vida. Vamos lá. Passar por isso aqui. Mais uma vez, galera. Por 35 waterfalls, né? Que é o que tem na minha frente. Vamos lá. Uma. Duas. 35. Subir aqui. Mais essa. Ok. Agora, galera, eu fiquei pensando naquela caverna trolladora ali, né? Será que aquilo é um bug mesmo? Tem cara, né? De ser bug. Eu acho que o programador do jogo não pensou em uma caverna que não tem futuro nenhum, né? Que você entra e some dentro dela. Eu acho que não. Ok. Deixa eu passar por aqui. Aqui foi o Júlio de ouvir da última vez, né? Inclusive. Ah, rapaz. Entendi. Entendi, galera. Entendi tudo. Tudo faz sentido agora. Tudo faz sentido. Tudo faz sentido. Não sei se tudo faz sentido mesmo. Vamos descobrir isso em breve. Pera aí. Deixa eu cortar essa árvore aqui, galera. Cortar essa árvore. Passar por aqui. Ok. Cortar esta outra. Entrar pra cá. E agora, galera? Onde tem esse bagulho aqui? Eu vou passar isso aqui tudo de novo. Por quê? Porque vocês viram que tinha uma escadinha ali marota, né? Tinha uma escadinha marota pra um lugar pra pular. Eu acho, galera, que aquele lugar pra pular ali... Eu consegui entrar naquela caverna que vocês viram agora há pouco. Vocês vão ver aqui se eu estiver certo, né? Se eu estiver errado, aí lascou tudo. Max Repel. Ok. Mais uma passada por aqui. Empurra isso. Quebra isso. Vamos lá. Quebrou. Quebra esse último aqui. E caminho livre para nós. Beleza. Aleluia. Eu pulo aqui e, galera, passo pra cá. Ah! Eu vou conseguir entrar naquela caverna ali. Eu tenho que entrar ali mesmo? Provavelmente, né, galera? Provavelmente. Está tudo dando a entender isso, né? Que eu tenho que entrar naquela caverna ali. Vamos entrar nela, então. Ok. Chegou a Rogéria. Pô, Rogéria. Tu... Ah, Rogéria. Eu estou com três pokémons, Rogéria. Tu está ligado nisso que eu estou com três pokémons aqui? Está me complicando, Rogéria. Tu tem seis. Eu tenho três, Rogéria. Isso é desnecessário. Isso é desnecessário. Vamos lá. Chander Punch aqui, galera. Quick Attack. Ficou para lá isso, pelo menos, né? Chander Punch ali na cara do bicho. Eu não tenho pokémons de gelo também, né? De gelo. Não tenho pokémons de fogo aqui também, né? Eu estou com o meu pokémon aquático, um pokémon voador, que nem é bom também, né? Para bater em ninguém. Ok. O Chander Shock, acho que é melhor o Chander Punch, galera, aqui. Tudo bem, né? Vai dar certo. Talvez não. Talvez sim. Depende da próxima batalha. Vamos ver o que é que vai ser aqui. Blast Toys e Cadabra. Vou manter, galera, com a Franny aqui, vai. Vai, Franny. Vamos lá. Vamos lá. Chander Punch aqui na cara do bicho. Futurisite. Eu vou acabar tomando esse Futurisite em algum momento, galera. Não agora, né? Logicamente, mas... Muito em breve vou tomar aí, violento, esse Futurisite. Haunter. Vamos permanecer com a Franny, porque ainda não é ruim para ele essa batalha também. Mais o Chander Punch aqui. Ok. A Franny está indo muito bem, né, galera? Obrigado. Está indo muito bem. Obrigado, por enquanto. Magneton. Magneton, galera. Magneton é complicado. Acho que vou colocar a Miley aqui. Vai, Miley. Copos elétricos, galera, não são muito eficazes, mas ela vai tomar o Futurisite também, né? Porque agora é o turno do Futurisite. Tomou. Não foi tão ruim. Mudshot aqui. Mas ele... Mudshot bate nele. Ok. Conseguimos. Beleza. Deu certo, galera. Deu certo o planejamento. Deu certo o planejamento. É bom quando dá certo, né? O planejamento. Sempre muito bom. Sempre muito bom. Entra aqui a Franny mais uma vez. Última batalha aí. A Franny para você. Você tem vantagem, né? A Franny. Me ajuda aí. Me ajuda aí. Obrigado. Obrigado, a Franny, meu garoto. Te derrotei. Te derrotei aí, Rogério. Com dois pokémons só. Dois pokémonzinhos aqui. Olha aí, palhaço. Olha aí, palhaço. Me dá meu dinheiro aí, seu escroto. E deixa eu ir embora. Ok. Vamos lá então, galera. Abandonar essa caverna aqui. Se tudo der certo. Ok. Conseguimos, galera. Conseguimos. Atravessamos a Victory Road. Sucesso. Que bonito. Que alegria. Que beleza, galera. Mas e agora? Agora, galera, encerraremos o vídeo por aqui. E continuaremos a jornada na Liga Pokémon. Acho que agora é só a Liga Pokémon mesmo, né? Não tem muito mais o que fazer aqui. Ninguém enfrentar? Creio eu que não tem, galera. Mas ninguém para enfrentar aqui não, hein? Eu estou indo até, galera, aos pouquinhos aqui, né? Tomando cuidado e tal. Mas acho que não tem, não. Eu acho que agora realmente é só a Liga Pokémon. É só a alegria. É só a Elite 4. Então é isso, galera. Muito obrigado por ter assistido a mais esse vídeo aqui no canal Noob Gamer. Se gostaram, você já sabe, né? Clique em gostei. E se puderem também, favoritem e ou compartilhem. Que isso ajuda demais a divulgação do canal. E eu agradeço. E se não estiverem inscritos, inscrevam-se aqui embaixo. Para receber mais vídeos como esse. E como outros que eu venho a trazer aqui no canal. E no próximo capítulo, galera. Finalmente, a tão aguardada disputa. Contra a Elite 4. É isso. Um grande abraço. E fui!